E eu não sei se eu te lavo ou te deixo por aí Ou se pergunto se você quer me seguir Não tenho nada a oferecer Só tenho a rua e o mundo E vamos escolher Você vem vindo e se vai comigo Sabe que muitas coisas você vai perder Talvez um pouco de um lar Talvez a vida boa que você tem Noutro lugar não há Mas te prometo apenas dar o meu amor Tudo que tem de mim é teu Por você eu morrerei Por você eu faço tudo O meu viver é seu E dois malucos pelo mundo Perdido pela estrada, pela vida Dizendo ser feliz A eu e você Dias e noites Contando estrelas Por aí E assim Poderemos pegar o mundo meu Que será dividido no mundo seu Só eu e você e eu E assim Viajaremos nas estrelas por aí Cortaremos horizontes mundo a fim Eu e você Estreio por aí Mas não me pergunte se nessa estrada um dia a gente pode até chorar É lógico que sim Mas o meu amor está aqui E os meus braços para te abraçar E eu serei a pessoa mais feliz que no mundo já existiu Eu e você Você e eu A gente vai ser bem feliz E não pergunte nada não A vida é coisa mesmo assim Eu e você Vamos vagando por aí E não pergunte nada não A vida é coisa mesmo assim Eu e você Vamos vagando por aí E eu não sei se eu te levo ou te deixo por aí Ou se pergunto se você quer me seguir Não tenho nada para oferecer Só tenho a rua e o mundo Que vamos escolher Você vem vindo e se vai comigo Sabe que muitas coisas você vai perder Talvez então for tudo lá Talvez a vida boa que você tem Noutro lugar não há Mas te prometo apenas dar o meu amor Tudo que tenho que me deter Por você Por você eu morrer Por você eu faço tudo O mundo inteiro é seu E dois malucos pelo mundo Perdido pelas estradas Pela vida Dizendo ser feliz Só eu e você Dias e noites Dias e noites Contando esperas Eu e eu E assim Poderemos pegar o mundo meu Que será dividido no mundo seu Só eu e você Só eu e você E assim Viajaremos nas estrelas por aí Portaremos o horizonte Mundo afim Eu e você Por aí Mas não me pergunte se nessa estrada Um dia a gente pode até chorar É lógico que sim Mas o meu ombro está aqui E os meus braços para te abraçar E eu serei a pessoa mais feliz Que no mundo já existiu Eu e você Você e eu A gente vai ser bem feliz E não pergunte nada não A vida a dois é mesmo assim Eu e você Vamos vagando por aí E não pergunte nada não A vida a dois é mesmo assim Eu e você Vamos vagando por aí E não pergunte nada não A vida a dois é mesmo assim Eu e você Vamos vagando por aí E eu não sei se eu te lavo ou te deixo por aí Eu se pergunte se você quer me seguir